A senhora presidenta, nobres comegas, vereadores, eu acho que hoje a gente poderia estar discutindo aqui a melhoria do transporte, então estamos aqui discutindo o subsídio. Então vejo a importância do subsídio, mas gostaria de voltar atrás, quando atrás na campanha o marqueteiro entregou ao prefeito Adiló dizendo que a passagem poderia ser R$ 3,50, porque eu acredito que o vereador, secretário, vereador, diretor da Codeca, a experiência que tinha, não ia falar uma passagem de R$ 3,50, se não podia ser. E acabou estar indo de R$ 3,50, hoje a passagem, estamos falando de R$ 4,75, mas esse valor hoje vai para subsidiar, enfim, o interior vai ser uma coisa muito boa, mas enfim, há poucos tempos, no começo do ano, nós entregamos os anéis, todos, foi tirado vários benefícios que tinham em nome da população. E agora, se continuar assim, a gente sabe que no país inteiro está assim, esse valor está sendo dado, mas a gente não vê a questão de planejamento do transporte, planejamento, hoje as paradas estão lotadas, as pessoas não sabem o horário que pega o ônibus, as paradas estão super lotadas. Então, vejo que neste momento, é um momento importante para a cidade, porque a gente sabe que toda a cidade que fizeram esse subsídio, continuaram, mas agora a gente precisa... De que forma que a administração está fazendo, conversando, participando, juntamente com os outros prefeitos, questão do governo federal? O que faz o SUS do transporte coletivo? O SUS, porque tem que subsidiar o transporte dos 65 anos em diante, quem paga o transporte? É a população de Caxias, é a população dos municípios, porque é uma lei nacional, é uma lei que está lá no Estatuto do Idoso, e quem paga? É a população. Então, se foi isso pelo Congresso, é a hora do presidente. Presidente, independente de quem for o presidente, tem que chegar na hora de subsidiar essa passagem. Hoje não se vê, vereador Felipe, há muitos anos não se vê, nem o ônibus parado, no corredor de ônibus, porque o corredor está danificado. Porque foi planejado lá atrás, foi planejado, precisamos ter planejamento para frente. Planejamento para que isso aconteça. A gente sabe que a saúde aqui em Caxias tem dificuldade, chega da educação, que foi a dificuldade de poucos dias atrás, mas na saúde, eu não sei, em torno dos vereadores, líder do governo e vice-líder, é 27, 28%, e tem que, é a lei para cumprir, é 15%. O município tem feito a sua parte. Então, se não for essa, a questão do cadastro único, nós precisamos que essas pessoas, como disse, né, hoje aquela passagem de, estamos baixando a passagem, não, nós não estamos baixando a passagem, essa passagem é uma passagem que foi aumentada agora dia 1º de março, é bom que fique claro isso. E não foi a minha caneta que assinou lá o aumento da passagem. Essa passagem foi aumentada dia 1º de março. Então, assim, que foi reajustada, foi corrigida a inflação, né? Então, assim, essas coisas, a gente tem que dizer que precisamos, quando debater mais a questão do transporte coletivo, não só debater reajuste, aumento da tarifa, mas também discutir o abrigo, a parada do ônibus, o banco que tem lá na parada, os horários que tem lá na parada do ônibus, porque só foi tirado, 60 anos, 65 anos, já foi tirado lá, ainda na administração Cassina, né? E os outros foram tirados agora no começo do ano passado. Então, vejo que precisamos pensar a mobilidade urbana, como o vereador Felipe disse, mais a fundo para se ver o que pode ser feito. Mas, neste momento, vejo com muita dificuldade o transporte, se nós não pensarmos, porque o que foi dito, a gente não se apaga, isso foi feito. Então, para concluir, presidente, quero que vejo essa necessidade, este momento. Mas precisamos repensar, no outro momento, de que forma outros municípios podem ver isso. Obrigado, presidente. Obrigada.